Hoje é a séptima turma de Medicina Família e Comunidade. Na verdade, nossa instituição é responsável pela formação do 24% dos regressos da residência de Medicina Família e Comunidade da Paraíba toda. Então é uma história que todo ano cresce, com grande felicidade todo ano nos encontramos aqui neste cenário. Hoje, com uma contribuição a mais, a primeira turma de Psiquiatria. Todo ano tem mais uma residência, todo ano tem mais uma comemoração. Estamos formando o profissional número 59 para a residência multiprofissional em atenção básica. Estamos formando hoje mais quatro regressos do programa Residência Clínica Médica. Com grande alegria, já também sabemos que dois deles vão continuar sua formação na residência de cardiologia. É assim que um centro universitário como a Unifipe dá continuidade ao que é reconhecido como padrão ouro na continuidade da formação de um profissional de nível superior. Estou concluindo agora a residência multiprofissional na atenção primária à saúde. E foi longo de dois anos, já de muito aprendizado, de muitos desafios. Mas agora eu estou conseguindo concluir e poder contribuir um pouquinho, tanto na minha área, que é a psicologia, como também na área multiprofissional, que a gente acaba aprendendo bastante sobre isso. Legenda Adriana Zanotto